Eu só vim aqui dizer boa noite Filha Eu não sei em que momento Pude pensar que você não era minha filha Não vamos mais falar nisso Nós combinamos que íamos esquecer tudo Pra começar tudo de novo, não é? Obrigado por me perdoar, filha Você é uma moça muito nobre Quer saber? Ainda há pouco a minha tia foi até o meu quarto pra falar comigo Ela disse que estava muito arrependida por tudo o que ela me fez Eu sei que eu não tenho por que sentir compaixão dela Mas eu também não posso deixar de sentir pena Mas sua tia Carmen fez por onde merecer isso É, eu sei Mas ela sempre foi uma mulher muito sozinha E seja como for Ela é irmã da minha mãe Então se você decidir que ela pode ficar aqui em casa Eu não vou me opor Mas eu já tomei a minha decisão e eu espero que respeite Tá, tudo bem Eu também não vou ficar discutindo com você por causa dela Mas tem uma coisa que ainda não falamos, papai O que é? É, o Damião Você sabe que eu o amo com toda a minha alma Olha, eu quero que você me responda Se a razão pela qual você sempre se opôs ao nosso relacionamento Foi porque você acreditava que nós dois éramos irmãos Eu entendo onde você quer chegar Na verdade eu tenho que reconhecer que não gosto muito da ideia De que você tenha se apaixonado pelo filho do Rogério Arango Eu sei que do lado dele você vai viver um inferno Por que tá dizendo isso? Porque a Almerinda vai tornar a sua vida impossível É, independentemente da decisão que você tomar Com respeito ao Damião Bom, eu vou respeitar De verdade? De agora em diante não vou me opor que se case com ele Por isso quando você encontrar esse rapaz Diga que eu estou disposto a conceder a sua mão Ai, papai Obrigada Muito obrigada Amor que vive, amor que ama Amor que age Amor que vive, amor que ama